No Outro Olhar de hoje, você vai conhecer um pouco da ilha de Caieiras, do Espírito Santo. Para os pescadores, os novos tempos trouxeram algumas melhorias, mas tornaram mais difícil uma pescaria farta. A produção do vídeo é de Zanetti Dadalto e Lícia Regina Maciel. Eu tenho 63 anos que eu moro aqui. Eu fui nascido e criado aqui. A ilha das Caieiras é Caieira. Caieira por causa da dapia de cal. Caieira porque eu tinha uma fábrica de cal. A ilha das Caieiras surgiu porque naquela época eram os índios que comandavam aqui. Depois veio os jesuítas, tomaram conta de tudo. Que sempre foi um lugar bom. Hoje não. Hoje a gente vê tantas coisas aqui que no nosso tempo não tinha. Naquela época tinha mais produção, mas menos consumo. A gente só pescava mais à noite. E a pesca aí não era isso aí não. Cada peixe desse tamanho assim. Essa meninada de hoje, alguns pescam ainda, mas não são profissionais. A gente pesca assim de barco, mas a maioria são empregados, vivem de outra coisa, sabe? A pesca, a pesca enfraqueceu muito aqui dentro. A gente tinha mais condição de encontrar o peixe, o camarão, né? Vinha a gente entrar na maré aí, o camarão pulava em terra aí. E hoje? Hoje se não for um barco desse aí, não pesca não. Eu vou levando a minha vida em pleno balanço do mar.